Um gajo da freiria que era muito bruto, que era um gajo que não morava uma rapariga daqui de lá, daqui de São Mamede, não é? Opois era tudo comércio, o cheiro teve o meu pai, o meu velho, eu já tinha 80 anos a quase, está a ver. Vou ficar na moral, ela toda pela assim, São Mamede, São Mamede, é a minha freguesia, eu não troco São Mamede por São Lucas da freiria. Era um gajo bruto, não é? São Mamede, São Mamede, o ano são os bois, São Lucas é dos homens e São Mamede é dos bois. São Mamede era a festa dos bois, antigamente, a cobertura. Não conheço a palma de Pena Pena Pena. Eu falei lá de Santa Cruz. Conheço Santa Cruz, conheço. O Convento Velho era lá embaixo, não é? O Convento Velho era lá embaixo, a ver no rio, as mulheres, antigamente, ia lá lavar e ia ao pé dos padres. Os padres andavam atrás delas, vá, vá, isto se faz tarde, não é? Aquilo era um escango, era uma vergonha já lá, não é? Era assim, o que é que a gente agora faz para eles deixarem a gente? Já, eles almoçarem, elas foram para lá lavar e começar a cantar lá. Os padres de Pena Firme têm-se de mandar a caparem. Eles é que são os culpados dos nossos maridos de esmarrarem. Eles já podem desaparecer, pronto, já nunca mais termina. Puxem para o próximo.